Olá galerinha, olá pessoal, todos que seguem o canal aí Damião Frutuoso, vídeos diversos. Hoje é dia de me fazer limpeza nos pés de morango. Eu peço vocês que acompanhem comigo aí, né, essa forma especial de estar limpando os pés de morango para que ele possa dar mais frutos, né, e tenha mais produtividade, não é isso? Então, vamos lá. É isso aí pessoal, aqui a limpeza que você tem que fazer nos pés de morango é tirar essas folhas do tronco, essas folhas que você vê que está ficando amarelada, quando você vê que o tronco está muito cheio de folhas secas, ó, tá vendo aqui, ó, essas folhas aqui, todas elas prejudicam muito os pés de morango. E é bom ficar limpo assim, ó, no tronco deles, ó, ficar limpinho, porque quando ele fica com o tronco limpo ele tem mais espaço para que ele possa engrossar o tronco e começar a florar. Tá vendo aqui, ó, olha só como é que está esse caixa aqui, ó, tá vendo aí? Como você pode ver, ó, que eu já tirei já as folhas secas desse, tá vendo aí? Fiz uma limpeza geral nele, agora vamos para o outro pé aqui, olha só, aqui, ó, tem dias que a gente não pode fazer isso, porque o dia é muito atarefado, mas eu tirei esse dia hoje para mostrar para vocês, né, vejam como é que está aqui, ó, eu vou fazer uma limpeza aqui, nesse aqui, e vou mostrar agora um antes que você está vendo, e daqui a pouquinho vou dar uma pausa aqui e vou mostrar como ficou. Tá vendo aí, pessoal? Essa é a forma que tem que ficar seus pés de morango, tá vendo, ó, o tronco livre, tá vendo aí, o tronco bem, muito livre de um para o outro, e também, sabe o que é? Uma forma que você não pode fazer de forma alguma nos seus pés de morango. Você pode até dizer, ah, eu já tive vários pés de morango e não consegui sustentá-lo eles, e eles sempre morriam. Sabe por quê? Ó, os pés de morango, ele não é como outra planta que você junta terra no tronco dele, né, como você pode ver, o tronco dele tem que estar livre aqui, ó, o tronco dele tem que estar livre, aqui, ó, para que as novas folhas possam sair. Por quê, pessoal? Se você juntar terra aqui no tronco dele, aqui, ó, esse bruto aqui em cima, ó, ele vai apodrecer e não vai sair essas novas folhas aqui, ó, como você pode ver, essa daqui, ó, não vai sair essas novas folhas. Então, sempre deixe o tronco dele livre, né, para que ele possa florar, né, e sair novas folhas. Olha, é isso, vamos estar, vamos ali, estou vendo uma ali que está bastante, né, precisando de uma limpeza. Aqui, pessoal, veja só esse daqui. Aqui, ó, folha seca, essas folhas amareladas, que está só preenchendo e tomando o espaço do outro. Porque aqui é uma macaqueira grande, é uma vasilha grande, aí, ele sempre sai pregando outros pés, aí eu deixo logo. Vendo aí, ó, as folhas. Tem folha que não tem nenhuma utilidade para o pé de morango. Tem uns que estão enterrados na terra, tem que ter cuidado, viu, pessoal? Quando ele estiver já colocando, frutificando, você sai pegando os frutos dele, se você não tem, se você plantou ele em algum local. Tem gente que coloca uma lona lá embaixo, um plástico, para que ela não possa pegar no chão. Mas aqui, eu faço isso aqui, ó, quando ele está assim, ó, arrastando no chão, assim, eu vou e pego ele e coloco assim por cima das folhas dele mesmo, ó. Para ele ficar empendurado, para ele não pegar no chão. Está vendo aí, pessoal, como ficou limpinho isso aí? Agora vamos nesses daqui. Aqui, quais são dessas folhas aqui que eu devo tirar? Olha só aqui, pessoal, eu tiro essa, aqui, ó, como você pode ver que está ficando amarelada. Essa daqui também eu posso tirar. Tirar essa daí. Vamos ver esse daqui. Esse daqui, ó, você pode ver que já tem umas folhas arriadas, no caso essa, ó. Será que eu tiro? Isso daqui também, ó. Aí. Aqui também. Isso aqui, pessoal, é só para vocês ter aí pelo menos um pouco a noção como você ter seu pé de moranga aí bem limpinho e para ele dar mais fruto, né? E precisa ele estar limpo, tronco. Tirar essas folhas desnecessárias, né? Como essa aqui, ó. Deixa eu ver o tanto que eu vou tirar aqui, ó. Está vendo aí, ó? Somente folha amarela. Mas olha aí, ó, como fica. Ó. Você pode ver todos eles estão florando. Está vendo aí? Ó. Aqui é um... É uma vasilha só que eu plantei. Mas só... Eu plantei só um pé, pessoal, nessa vasilha aqui. Mas só que eles começam a sair a rama e começam a pregar dentro da... Da mesma vasilha. Aí tem deles que saem a rama um distante da outra. Eu vou e pego e já coloco outra vasilha de lado. Tipo essa aqui, ó. Isso aqui ainda está por cortar. Quando eu vejo que esse aqui já está bem pegado que creio que ele já está já, ó. A gente puxa, ó. Dá para ver que ele já está pregado. Aí agora, se eu quiser, eu já posso cortar aqui. Mas eu vou deixar ele crescer mais um pouco para eu cortar. No mesmo caso, esse aqui, ó. Esse aqui ainda já está pregado também, ó. A gente puxa. Eu boto essa pedrinha aqui para ele segurar. Mas já pode tirar já, ó. Está desse para isso, ó. Logo, logo eu posso cortar aqui e esse pé aqui já está pronto. Vamos ver esse daqui, como é que ele está. Aqui. Vou tirar essa folha seca aqui também. Olha só, pessoal, como está esse pé aqui, ó. Está bem florado. Vou tirar essas folhas aqui também. Então, é isso aí, pessoal. Você que segue aí o canal do Amião Frutuoso, vídeos diversos. Se você gostar desse vídeo aqui, deixe o seu joinha, se inscreve no canal. Ajude o meu canal a crescer aí. Graças a Deus, meu canal está crescendo. Cada dia o pessoal está se inscrevendo. E deixe o seu joinha aí. Curta meus vídeos, pessoal. Isso é muito importante para o meu canal. Se você sentir aí gostar dos vídeos, se inscreva aí. Deixe seu joinha que meu canal possa ser abençoado a cada dia. Veja aí, pessoal, tanto de folha que eu tirei nesses pés de morango aqui, ó. Está vendo? Olha só. Tanto de folha desnecessária no tronco dos pés de morango. Tem outros ali no chão que eu vou estar mostrando para vocês também. Fazendo a limpeza também. Esse daqui é que está precisando da limpeza mesmo, pessoal. Olha o que nasceu. Isso aqui é no chão, esses. Aqui é no localzinho aqui. É como eu falei para vocês, é no chão. Mas só que quando ele está dando fruto, eu pego os frutos e deixo ele empendurado nas folhas. nas galhas para que... Está vendo, ó? Olha só esse pés de morango como está aqui no chão. É isso aqui, ó. Eu usei uma ideia aqui com as garrafas pet. Aí eu abri as garrafas pet embaixo para que a raiz dele possa penetrar na terra. Mas só que o fruto não pega no chão por causa da garrafa pet. Está vendo aí, ó? Todos eles estão florando. Olha só, pessoal, esse pé aqui, como é que ele está, ó. Ele não pode ficar desse jeito. Quando ele colocar o fruto, depois vocês arrancam. Arranca essa partezinha aqui, ó, que era o talo. Chama o talo, né, que deu o fruto dos morangos. Como você pode ver, ó, todos eles estão florando. Aí, quando ele estiver florando, é sempre bom se fazer uma limpeza, porque a folha seca pode ser que ela passe algum... alguma coisa para os morangos. E os morangos possam até apodrecer, né? Então, ó, sempre bom fazer uma limpeza. Olha só esse daqui como está, ó. Isso não pode ficar. Aí, hoje eu decidi fazer essa limpeza e mostrar para vocês. Ó, como vocês podem ver, esses pés de moranga aqui já são um pouco velhos. Já tem muitos meses já que eu tenho esses pés de moranga aqui. Mas só que eles continuam ainda florando, né? Olha o tronco desse como está grosso. Tá vendo, ó? Quando ele está com o tronco bem grosso assim, ó, pode esperar que ele já vai começar a florar. Olha só esses daqui, pessoal. Aqui caiu umas paia de mamoeiro. Aqui não pode. Ó. Só que é no chão. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui começou a florar por esses dias. Porém, eu ainda não tinha visto ainda. Olha só aqui como é que ele está aqui no chão. É como é que eu faço para ele não ficar assim no chão. Eu pego aqui, ó, esse cacho. Esse cacho e boto aqui em cima, ó. Tá vendo? Em cima das folhas dele mesmo para que ela possa ficar empendurada. Tá vendo aí, ó? Que ele possa ficar empendurado sem estar pegando no chão. Aí quando ele for crescendo aí eu eu tomo outros cuidados, né, necessário para que ele não possa pegar no chão. Tá vendo aí, ó? Só esse pezinho só, ó, gente. Ó, bem pequenininho o pé. Quantos morangos ele tem? Olha só, ó. Quantos morangos ele vai dar? Veja aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete morangos. Só isso aí. Olha aqui. Vamos ver aqui como é que tá esses daqui. Isso daqui já tá um limpinho já. Vem ver que eu já fiz uma limpeza aqui já nesses daqui. Às vezes amadurece um moranguinho aqui pequenininho. Isso é porque a minha menina não vê, viu, gente? Isso é porque ela não vê. mas esse daqui ela é a primeira a tirar. É isso aí, gente, ó. E como você pode ver esse aqui do chão aqui todos eles já tá limpos já. Não tem folha seca. Então, pessoal, é isso daí. Se você gostou desse vídeo, se você tem seus pés de morango aí e deseja dar uma limpeza, aqui é só uma dica. se você gostou deixe seu joinha aí ajude o meu canal a crescer se inscreve no canal você que não é inscrito e que o Senhor possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Obrigado por tudo, pessoal. Por me seguir aí e acompanhar os meus vídeos. e se inscreve no canal. 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 Obrigado.